Olá pessoal do canal Brasil Notícias, tô chegando trazendo mais informações pra vocês, eu sou Rio Gley Fagundes. Hoje é dia 28 de setembro de 2020, na descrição do vídeo se eu encontrar o link para esta matéria. Gente, vou dizer uma coisa pra vocês, se essa moda, olha, começou aqui no Brasil essa história de aparecer coisas meias calientes nas sessões virtuais de câmaras e blá blá blá, né? Escuta essa aqui, Argentina, los hermanos, estão cambiando nosso... Deixa pra lá, meu espanhol tá podre mesmo, vamos pra matéria que é melhor. Deputado argentino renuncia após ser flagrado em Cenas Quintes durante essa... Eu vou mostrar o vídeo pra vocês, já aguento, vocês estão curiosos, né? Vocês estão curiosos pra ver. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, perde as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se você curte, se você gosta, 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 se você não trabalha, seja um apoiador e um colaborador, vamos lá? Curiosos. O deputado argentino Juan Emilio Amelio, de 47 anos, renunciou ao cargo após aparecer trocando carícias com uma mulher diante da Câmara do Computador durante uma sessão virtual do Congresso da Argentina. Antes de renunciar, Amelio havia sido suspenso por 180 dias. Durante uma sessão que debatia sobre o pagamento de pensões a aposentados, uma mulher aparece ao lado do deputado, logo senta em seu colo e os dois começam a trocar carícias. Mas você acha que parou por aí? O ápice do vídeo é o momento em que o deputado baixa a blusa da mulher e beija os seus seios. Ah, safadinho! A mulher não foi identificada. Aqui na minha casa tem um sinal que vai e volta, alegou, Mery, afirmando acreditar que o Wi-Fi estivesse desligado. Só tem um problema, que quando o Wi-Fi vai e que ele volta, você tem que reconectar manualmente o sinal, até onde eu sei, né, o espertinho. Mas tudo bem, né? Vai que a Argentina é mais avançada do que aqui, né? Não sei. Continuando, o presidente da Câmara Baixa da Área Argentina, Sérgio Massa, disse que iria escutar as explicações do deputado, mas não podemos admitir que ocorram esse tipo de situação. Aqui no Brasil teve um vídeo erótico com tchaca-tchaca bem no meio de uma sessão virtual lá no Rio de Janeiro, numa Câmara Municipal. Ocorreu uma situação que nada tem a ver com o habitual e com o normal funcionamento e decoro. Rapaz, eu não sei se tinha a ver com o decoro, mas que o deputado estava no coro. Isso é literal. Ocorreu uma situação que nada tem a ver com o habitual e com o normal funcionamento e decoro desta casa, disse Massa. Eu não sei da casa, mas no coro da menina ele estava que estava. No decoro dela, rapaz. Confira, né? Vamos lá. A gente está em espanhol porque é argentino, né? Mas dá para mais entender aqui. Vamos embora. Decoro. Música de suspense. Se fosse no Brasil teria sido o Alexandre Fruta, né? Escândalo virtual em deputados. Entre deputados. Um legislador manusea a uma mulher em câmara. Manusea, acaricia. Se trata de Juan Emilio Amiri, del frente de todos. De frente a todos. Foi mientras falava Carlos Heller. Llamou a uma mulher. La sentou em suas rodinhas. Sentou em suas pernas. E ela acaricia em câmara. Todos frente a câmaras de la sessão virtual. Um escândalo. E isso é interessante. Falamos, Gaston, de um legislador. Legislador nacional de Salta. De frente de todos. Juan Emilio Amiri. Referenciado, entendo, com o senador Levi. Também da província de Salta. E este escândalo, que estamos vendo em pantalla, é uma coisa totalmente fora de lugar, né? Algo totalmente fora de lugar, tal como você não planteas. Ele acha que estava fora do ar. Primeiro, não se entende a escena, porque ou ele acreditou que a câmara estava apagada, chicos. Ou ele acreditou que estava apagada, né? Ou o hizo para mostrar-se. Isso é o que eu não termino de compreender mais. Perdão, Sandro. Mas, além disso, isso acontece em uma sessão virtual da Câmara de Diputados. Digo, isso é como se hubiera... Porque nós o vemos virtual, mas é uma sessão oficial. Vocês viram aí, né? Vocês viram. Eu não sei de nada. Eu só sei, meninos, que foi... É como diz o Chicó, né? Só sei que foi... Eu não sei. Só sei que foi assim. Tá aí, gente, cara. Ó, nós tivemos aqui no Brasil. No meio de uma sessão virtual, apareceu lá... Apareceu lá um tchaca-tchaca... Tocaram o barco pra frente, né? Fizeram de conta que não viram nada, né? Porque, enfim... Parece uma... Enfim, aí... Depois apareceu o outro batendo um rango lá no meio da sessão virtual também. Quer dizer, agora a Argentina. Los Hermanos resolveram que agora eles também querem imitar o Brasil. Alguma coisa eles tinham que imitar nós, né? Talvez não foi na economia, na mudança. Mas... Não, gente. Agora fala sério aí, né? A desculpa do deputado não colou, não. A não ser que eu possa estar errado, né? Porque, pelo menos aqui em casa, pelo menos aqui no meu canal, ou... Sei lá. Se eu uso lá o Zoom. É o Zoom? O meu nome do outro, meu Deus? É Meet? É Meet? Google Meet? Google Meet. Tem que ver depois o nome, que eu esqueci. Quando eu uso esses trens aí, porque às vezes eu faço os negócios lá com o pessoal de espanhol, né? A gente faz as liveszinhas assim, as lives não, põe lá as conferências e tal. Se cair a internet, nós temos que voltar, entrar tudo nuevamente, né? Tudo nuevamente. E já era. Agora, eu achei engraçado ele dizer que o sinal... E voltava, e voltava. Se o sinal foi, quando volta, até onde eu sei, tem que se reconectar o negócio, né? Aí, quer dizer que ele foi lá e aproveitou pra dar um chega pra lá na patroa. Agora, o interessante é que ele não foi suspenso no sentido de renúncia. Ele foi afastado por 180 dias. Ficou de se explicar, mas ele resolveu, ele resolveu literalmente renunciar, né? A pergunta é, a mulher ali era a patroa dele ou era a empregada dele, né? A amante. Não fica bem explícito o que seria ou quem seria. A única coisa que a gente sabe é que ele renunciou. Aí, eu fico deduzindo, né? É uma deduzada, né? É uma deduzada. É um dedúzio. Eu acho que a mulher não era a esposa dele. Eu acho que não era a patroa. Eu acho que a patroa, quando viu, falou a cabra da peste. Porque a gente não fala assim, né? A gente não fala desse jeito. A cabra da peste. Aí, catolo pelas oituras, agora ou tu renuncia, ou tu entra na madeira, infeliz, as costas, tá oca. E do jeito que a gente ainda tá numa crise, meu irmão, o cara fala, pá, o negócio tá feio aqui, e ainda perder a muleta, tô lascado, né? É melhor eu perder o mandato. Aí, foi lá e renunciou. Talvez tenha sido isso. Não sei, né? Vocês gostaram do meu espanhol, né? Que é a mulher, né? O cabra da peste. É argentino purinho. Mas é... Não, gente. Agora, essa daí eu vou dizer uma coisa. Olha, eu ia dizer só no Brasil mesmo que acontece, mas não, gente. Na Argentina também acontece. Ai, Jesus amado, ninguém merece um negócio desse, não. Merece, gente. Então, fala sério. Merece um negócio desse? Não merece, não, cara. Mas vamos embora, né? Aqui na Argentina a coisa tá feia, né? O negócio é... Ai, Canal Brasil Notícias. Sem comentário. Sem comentário. Até a próxima.